Já tomou algum chazinho hoje? Saiba que o chá é uma das bebidas mais famosas do mundo. Em praticamente quase todos os países, o chá está na rotina diária das pessoas. Tem países que reservam horas específicas para tomar chá e trazem convidados para esse momento especial. O chá realmente é uma bebida muito saborosa e que sendo feito da maneira certa e com os ingredientes certos podem trazer muitos benefícios para a saúde. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. Já ouviu falar de um chá capaz de arrancar completamente suas dores e desinchar todas as articulações do corpo? Esse chá existe! Clique no link na descrição desse vídeo e descubra esse poderoso chá para dor nos ossos. Link na descrição do vídeo. O chá pode ser feito com muitas coisas. Pode ser feito com ervas, que são os mais famosos, chá com especiarias e tem muitos chás que podem ser feitos com raízes. Tem chás que são feitos com flores e chás que são feitos de frutas. Responda aqui nos comentários qual é o seu chá preferido. Aproveite e troque ideias com os inscritos do canal. Se você não tomou o seu chá ainda hoje, aproveite e experimente esse maravilhoso chá, que a receita vai estar no final do vídeo. Mas antes, vamos conversar sobre os ingredientes, que são duas maravilhosas frutas. Vamos falar sobre o chá de graviola com amora. Você conhece? Essas duas frutas não são daqui do Brasil e dificilmente as pessoas têm o costume de comprar e deixar na sua fruteira para consumir diariamente. Mas tenho certeza que isso vai mudar quando descobrirem suas poderosas propriedades medicinais. Vamos começar falando da graviola. A graviola é conhecida em alguns países como a nona muricata. Aqui no Brasil, ela pode ser conhecida por outros nomes, como jaca do Pará ou jaca de pobre. Ela é nativa das regiões tropicais das Américas. Hoje em dia, ela pode ser encontrada em mercados ou feiras. Uma curiosidade muito interessante dessa fruta é que essa fruta pode chegar a pesar mais de 5 kg. Existem dados dessa fruta com 5,75 kg. Imagina o tamanho que era essa fruta. Para quem não conhece essa fruta, saiba que ela possui um formato oval com a casca na cor verde escuro e é coberta por uma espécie de espinhos. A parte interna da graviola é formada por uma polpa branca com um sabor levemente adocicado e um pouco ácido. Muito utilizada na preparação de vitaminas e diversas sobremesas. Para preparar o chá, você pode usar tanto as folhas da árvore como a graviola em fruta. Esta fruta recebeu muita atenção nos últimos anos devido aos seus poderosos efeitos sobre a redução da atividade cancerosa no corpo. Muitas pesquisas ainda estão em andamento para descobrir mais sobre sua eficácia para outras doenças. Estas propriedades e benefícios da graviola são atribuídos a um nível muito alto de acaloides, atejoninas, antioxidantes, vitamina A e vitamina B, vitamina C, cálcio, ferro, potássio, ácido gentisco, anol e a principal propriedade dela, que é anti-câncer, são acetogeninas. A grande quantidade de acetogeninas, que é um poderoso grupo de antibióticos encontrado na graviola, apresentou-se muito eficaz na redução de atividade cancerígena no corpo. Isso foi descoberto em um estudo publicado por Sherry Green, Hubert Laurence e Dr. Williams, no Conselho da Pesquisa Científica de Hope Gardens, na Jamaica e na Índia. Nesses estudos, eles analisaram os compostos que são anti-câncer e que protegem as células saudáveis, ao contrário do que acontece com a quimioterapia, que destrói as células saudáveis, juntamente com as células cancerosas, que infelizmente são acompanhados de perda de cabelo, pelos no corpo, náuseas e perda de peso acelerado. Em outro estudo publicado por um grupo de pesquisadores malaios, na BMC Medicina Alternativa, o extrato da graviola mostrou ter muito potencial para diminuir o tamanho do tumor e aniquilar as células cancerígenas, sem prejudicar as células saudáveis, e ainda melhorar significativamente a imunidade. A graviola possui também uma série de propriedades adstringente, que para a pele é uma maravilha. Para ter esses benefícios, você pode tanto tomar o chá, como comer a fruta. O chá de graviola pode causar o encolhimento da pele e o encolhimento dos poros. Isso não serve só para melhorar e reduzir a aparência de linhas de expressão e rugas. Mas também previne condições como acne e outras inflamações dos poros, o que é uma maravilha para quem tem problemas com espinhas. Além disso, as propriedades antimicrobianas das acetogeninas, que se encontra no chá da graviola, pode ajudar a evitar que os patógenos e infecções que atacam a nossa pele. Essa fruta ainda possui um equilíbrio de vitaminas e minerais, além de muitos compostos anti-inflamatórios, que pode ser de grande ajuda para melhorar condições relacionadas ao sistema digestivo, como, por exemplo, prevenir condições de constipação, indigestão, cólicas, inchaço abdominal e diarreia. A forte presença de cálcio também ajuda muito no organismo e a absorver o ferro de forma mais eficaz. Enquanto os efeitos antimicrobianos desse chá ajuda a equilibrar a flora intestinal. No entanto, o consumo excessivo deste chá pode causar desconfortos estomacais. Esse consumo excessivo envolve mais do que duas vezes por dia. Agora vamos falar da amora, essa fruta que as pessoas também não possuem o costume de comprar, mas a grande maioria já experimentaram direto da árvore. A amora pode ser facilmente encontrada no Alabama e na América do Norte e até mesmo na costa do Pacífico. Desde muito tempo atrás, os antigos revelaram o poder e todos os benefícios da amora e que pode ser usado para o tratamento de muitas doenças. Os antigos descobriram que todas as partes da amoreira poderiam ser usadas para a cura e tratamento de várias doenças da época. Tanto as folhas como a raiz e a amora contém muitos tipos diferentes de nutrientes que são de grande benefício para a saúde humana. As amoras armazenam diversos benefícios úteis. Ela não é apenas saborosa, mas a amora contém muitos nutrientes importantes como a vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C, ácido fólico, vitamina B6, E e também vitamina K. Além de possuir outros minerais que são ferro, magnésio, potássio, zinco, cálcio e também fósforo. Também contém o que muitos alimentos não têm, mas que são essenciais, como os aminoácidos que são muitos bons para a saúde humana. Consumir a amora na forma de chá pode ser muito útil para estimular a função cognitiva do cérebro e também pode aguçar a memória. Saiba que outros benefícios podem ser encontrados na amora. Ela pode ser útil para o fortalecimento dos ossos e também para a saúde dos olhos e até mesmo para a saúde da pele. Outro benefício poderoso do chá de amora é que ela possui propriedades que protegem e combate danos no coração. A amora possui uma alta concentração de flavonóis, que são antocianinas, que protegem o coração de danos que podem ser fatal. O chá de amora pode prevenir o risco de doenças cardíacas, como a aterosclerose, e ainda reduz o risco de ter AVC, que é muito conhecido como acidente vascular cerebral. Isso tudo porque o magnésio e as fibras que se encontram na amora influencia na circulação sanguínea, fazendo com que o sangue circule suavemente pelo corpo. Também é muito eficaz em regular a pressão arterial e também prevenir possíveis arritmias cardíacas. Eu mencionei que o chá de amora é um super alimento, que possui a concentração de muitos nutrientes e que são muito úteis para curar e tratar algumas doenças. Existem muitas frutas que contêm o poder antioxidante, mas o chá de amora é um dos mais poderosos. Esse chá contém um poderoso antioxidante que pode proteger o corpo de várias maneiras diferentes, principalmente as moléculas perigosas, que não conseguimos ver. Os nutrientes contidos na amora podem neutralizar essas moléculas e ainda podem ser combatidas pelo ácido fenólico e flavonoides. Isso significa que o chá de amora também pode ser um grande aliado na hora de proteger e eliminar as atividades dos radicais livres relacionadas a doenças perigosas e assim curar o nosso organismo de muitas condições fatais. E é por isso que o chá de amora é uma fruta com uma grande ação antioxidante no corpo. Agora imagine todos esses benefícios da amora junto com a graviola. Tomando o chá delas, não vai ter doença que te derrube. Agora vamos para a nossa receitinha. Como eu havia dito no começo do vídeo, para fazer esse chá você pode usar tanto a fruta como as folhas da árvore. A nossa receita vai ser com a fruta. Você vai precisar de 350 ml de água, uma graviola cortada, mas com a casca. Por isso, lave muito bem. Oito amoras maduras. Para preparar é bem simples. Junte todos os ingredientes em uma panela tampada e leve ao fogo para ferver. Quando estiver fervendo, abaixe o fogo e deixe por 5 minutos. Permanecendo a panela tampada. Quando passar esse tempo, desligue o fogo e espere esfriar. Quando esfriar, destampe a panela, coe e beba em até 24 horas. Aconselhamos consumir de manhã e ainda em jejum. Se não se agradar do sabor, você pode adoçar com um pouco de mel. Agora, quero saber se você já sabia de todos os benefícios da graviola e da amora. E se você já tem o hábito de consumir essas duas frutas. Comente aqui embaixo se gostou desse vídeo. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas.